Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre nesse horário nós estamos aqui respondendo as perguntas de vocês. E as perguntas são respondidas sempre pelo advogado que está aqui conosco. Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário e eu já já vou dizer para vocês quem é que está participando do programa. Falando em perguntas, vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços. Esse que estão aí na tela. Você pode mandar para o nosso e-mail, que é muito fácil, já está aí na tela também, e pode mandar para o nosso WhatsApp, que as perguntas sempre chegarão aqui, serão transmitidas para o advogado, para o procurador, para o promotor que estiver aqui conosco. Lembrando que podem mandar as perguntas não necessariamente para o assunto do dia. Vocês podem mandar para qualquer, para qualquer dos temas que nós assistimos aqui no programa. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, você clica no site da TVE e vai lá onde diz TVE ao vivo e fica assistindo o programa. Está bem? Então está. Olá, eu hoje vou tratar de direito imobiliário, como eu disse, e vou ter o prazer de receber aqui um companheiro meu de muitos e muitos anos, doutor Ricardo Waldman. Tudo bem, doutor Ricardo? Tudo ótimo. Tudo tranquilo. Tudo bem mesmo? Tudo bem. Então está. Doutor Ricardo estava me contando uma passagem dele aqui com a, aliás, a vesícula que doía muito, mas a minha também doeu, mas não foi tanto assim. Tirei fora e resolveu. E ele também fez a mesma coisa. Doutor Ricardo, vamos às perguntas então, porque são muitas e elas nós temos que responder aos nossos telespectadores. A dona Mariângela diz o seguinte, tem uma dúvida. Posso entrar com uma ação judicial contra o condomínio por deterioração do patrimônio? Onde mora está tudo abandonado, jardins, partes internas, tudo. Entendo que o meu imóvel está sendo desvalorizado. E daí, doutor Ricardo? Dona Mariângela, acho que seria mais providente, antes, a senhora convocar uma reunião de condomínio. Qualquer dos condôminos pode, a qualquer momento, fazer uma convocação de reunião para pedir que o condomínio tome a iniciativa para reparar o patrimônio do condomínio. Então, se digamos que a maioria não tenha interesse em preservar o patrimônio, ela poderia tentar ingressar com uma ação de obrigação de fazer contra o condomínio, contra o síndico, mas eu acho muito mais providente pedir uma reunião com os condôminos para tomar alguma atitude em relação a isso. Só depois da reunião com os condôminos é que ela poderá ter decidido sobre o que vai fazer. Exatamente, exatamente. A primeira coisa é convocar uma reunião. Qualquer condomínio pode, a qualquer momento, mesmo que o síndico não tenha interesse, ele pode convocar uma reunião. Ah, mesmo que o síndico não tenha interesse. Sim, 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 qualquer condomínio pode convocar. Pode convocar a reunião e daí ela toma a atitude que ela quiser. Exatamente. Entendeu, dona Mariângela? Então, primeiro faça isso que o doutor Ricardo aqui nos disse. A pergunta agora é do Juliano. Quando uma reforma é combinada pelos moradores fora da AGE, é possível colocar o valor no DOC? Pergunta ao Juliano, doutor Ricardo. Juliano, é possível sim. Mesmo fora da Assembleia Geral Extraordinária, que é a AGE que ele fala, é possível colocar, desde que haja aí consenso entre todos os moradores, de promover alguma reforma, algum reparo, esses valores até normalmente vêm sempre no DOC do condomínio, para evitar que um pague, outro não pague, então já vem tudo indexado no próprio DOC do condomínio. Então, pode ser colocado sim, sem qualquer problema. Não tem problema se ele convocar, se ele, a partir dele a ação, pode convocar sem problema nenhum. Vai no DOC do condomínio, sem problema nenhum. Temos aqui a pergunta da dona Ana. Falando em Ana, o doutor Ricardo e eu trabalhamos juntos com a vereadora Ana Maria Negroni, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Realmente uma grande figura. A dona Ana diz o seguinte, tenho dúvida em relação à procuração para representar condomínio. A lei diz o quê? Caso não obrigue o reconhecimento dessa procuração, um regulamento assinado pelos condôminos pode exigir a procuração reconhecida? Deve ou não ser confirma, deve ou não ser confirma reconhecida? Pergunta da dona Ana, doutor Ricardo. Dona Ana, a lei, o Código Civil, não obriga que o ortogado ou o ortogante reconheça a firma em cartório, não há necessidade alguma, certo? Agora, tem que ver o que determina a convenção do condomínio. Se na convenção também não estabelece, normalmente não estabelece a necessidade da reconhecimento de firma, no edital de convocação pode ali o síndico exigir a firma reconhecida. Mas não é algo de praxe nos condomínios exigirem o reconhecimento de firma. Mas se tiver na convenção ou no edital de convocação, aí tem que ter reconhecimento de firma sim. Eu fui subsídico lá do bloco onde eu moro, lá do prédio onde eu moro, e chegava no dia, principalmente em dia de eleição, chegava um monte de procuração lá, nenhuma tinha firma reconhecida. Não, não há necessidade nenhuma, é um outro condomínio que exige, o síndico às vezes mais exigente é que faz, mas não há necessidade alguma. Não há necessidade, dona Ana, está vendo então? Então é assim. O Luiz pergunta o seguinte, Temos uma dúvida sobre fazer a escritura de um terreno em Atlântia da Sul. O terreno tem árvores e a construtora que vendeu diz que só retira quando cercarmos o local. E para tanto, temos que ter a escritura. Acontece que ainda está alienado, faltam seis parcelas. A construtora diz que é mais em conta escriturar depois do terreno quitado, pois após tudo pago, temos que refazer a escritura como proprietário. Procede essa informação? Pergunta o Luiz. Temos receio que não retirem as árvores, pois na venda prometeram o terreno limpo. E ele termina aqui dizendo, Luiz, se puderem nos ajudar, muito gratos. Então, olha, a questão é um pouco estranha, porque na escritura, na matrícula, já está averbado o contrato de compra e venda. O que não está ainda é a quitação. Quando for feita a quitação do imóvel, haverá uma nova averbação na matrícula. Então, já existe lá a matrícula com a averbação da compra. É óbvio que é uma alinhação fiduciária, então, ela está gravada na matrícula original. O que estranha é essa promessa de corte dos vegetais somente na quitação e na averbação depois na matrícula. Primeiro, por quê? Para cortar os vegetais, precisa da atualização da prefeitura. E uma vez que o proprietário ou o prometente comprador já tomou posse do imóvel, a consultora já tinha que remover os vegetais, se tem procuração, se tem autorização, perdão, da prefeitura. Entretanto, de fato, depois de quitado o imóvel, vai haver uma nova averbação na matrícula, o que vai dar a posse definitiva, a propriedade definitiva para o comprador. Mas aí já limpinha tudo. É, já deveriam ter entregue limpo, no momento da promessa já deveriam. É isso que eu acho um pouco estranho. Teria que ver o que realmente consta no contrato de compra e venda. Ah, tá. Quer dizer que, senhor Luiz, aí de Novo Hamburgo, ah, não, aliás, eu nem sei mais quem é que foi que perguntou. É Luiz. Tá, é Luiz também, mas é lá de outra cidade. Agora temos a pergunta do senhor Luiz, de Novo Hamburgo. Senhor Machado, estou em Novo Hamburgo há 43 anos, mas sou gabrielense com orgulho. Olha aí. Pô, grande gabrielense, senhor Luiz. Que bom receber aqui é uma pergunta de um gabrielense. Isso nos deixa extremamente contente. Tem muita gente que diz que é de São Gabriel só para se exibir, mas não é. Às vezes é. Eu sou de São Gabriel mesmo. E o senhor Luiz também. Então, vamos lá. Em 2005, aproximadamente, meu sogro, hoje falecido, vendeu um prédio de pequeno porte com contrato de compra e venda de gaveta. Era um imóvel com papel de doação em vida para os filhos. O problema que enfrentamos hoje é que o comprador ainda não colocou o prédio em seu nome. E há um acúmulo de dívidas em IPTU, que a Prefeitura colocou em cobrança. Consta como devedor principal a filha mais nova, pois a doação em vida foi lavrada com, por exemplo, Maria e irmãos herdeiros. Pois essa filha teve as contas bloqueadas devido ao IPTU. Aí ele quer saber, o senhor Luiz, lá de Novo Hamburgo, que é de São Gabriel também, quer saber como proceder nesse caso, doutor Ricardo. Então, senhor Luiz, como é que funciona? O IPTU é Propit in Rem, ou seja, persegue o imóvel. Quem comprou o imóvel e não regularizou, vai ter um sério problema no futuro. O primeiro proprietário vai ter as contas bloqueadas, como teve. Mas, em não pagando, a Prefeitura vai executar o imóvel, vai penhorar o imóvel e depois vai leiloar o imóvel. Então, quem comprou e esqueceu das dívidas passadas e não regularizou, o que vai acontecer? Vai perder o imóvel. Então, a sugestão para o comprador atual é que pague essas dívidas para não perder o imóvel. Depois vai cobrar lá da primeira que vendeu para ele. Mas tem que pagar essas dívidas, porque a dívida é do imóvel, certo? Agora, tem que ver o que diz o contrato também para executar o contrato, porque normalmente se coloca no momento da posse do imóvel, o comprador passa a ser responsável por todas as dívidas que vierem e todos os impostos. Então, se o comprador atual não regularizou e deixou vencer essas dívidas, tem que executar o contrato. A moça essa que vendeu para esse último, é Dona Maria, eu acho? É o seu Luiz, lá de Novo Hamburgo. Bom, então, ela tem que executar esse contrato, uma obrigação de fazer. Sob pena até, pode cobrar até, normalmente prevê os contratos, que se cobre uma multa do comprador que não regularizou as dívidas, que não passou o imóvel para o seu nome, não pagou o IPTU desde a sua posse. Então, pode até, inclusive, cobrar uma multa, que normalmente está previsto isso em contrato. Mas o comprador atual é importante que pague essas dívidas, porque ele vai perder o imóvel, com certeza. Está vendo? Então, quem é de São Gabriel não se mixa. Vai lá, então, e pague as dívidas, seu Luiz. Doutor Ricardo, eu vou fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem breve mesmo, é bem pequenininho. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direito imobiliário. Estou conversando aqui com o doutor Ricardo Waldman, que está respondendo às perguntas que vocês mandaram para cá sobre direito imobiliário. Aliás, perguntando sobre as perguntas que vocês podem mandar pelos seguintes endereços. Podem mandar para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou então podem mandar para o nosso e-mail, que vai chegar sempre aqui e elas serão respondidas. Como, por exemplo, a pergunta da dona Marisa. Meu sogro comprou um terreno junto com o irmão há muitos anos. No local foram construídas casas para os filhos deles. Os dois já faleceram e os herdeiros continuam lá. Meu marido quer vender a casa que construiu no terreno, só que não está consignado. Dizem, não está conseguindo, aliás. Dizem que a família pode comprar. É verdade isso? O que ele pode fazer para vender? Pois estamos precisando do dinheiro. Pergunta da dona Marisa, o doutor Ricardo. Dona Marisa, se não foi aberto o inventário ainda, o que ele pode fazer é a venda de cessão de direitos hereditários. Mas aí tem que saber se esse imóvel é indivisível ou não, ou seja, se ele pode ser dividido ou não no futuro. Porque, do contrário, depois de aberto o inventário, encerrado o inventário, o imóvel passa a estar em condomínio. Os dois irmãos estarão em condomínio. Para vender, o que tem que ser feito? Primeiro, o vendedor tem que oferecer para o outro condomínio a parte dele. Se ele não tiver interesse, aí ele pode oferecer para terceiros, sem problema nenhum. Mas o direito de compra é sempre do outro condomínio. Só que nesse momento, se não foi aberto o inventário, eu aconselho, faça a oferta primeiro, escrita primeiro para o irmão dele, faz essa oferta, ele rejeitando, faz uma notificação com resposta de 30 dias, ele não respondendo, significa que ele não tem interesse na compra. Aí ele pode vender por seção de direitos hereditários para terceiro, certo? Mas sempre o outro tem direito de preferência. A pergunta agora é do senhor Augusto, e ele fez uma pergunta geral, genérica aqui, diz assim, estou querendo comprar uma casa na praia, não tenho experiência nesse tipo de negócio, no que devo prestar atenção no contrato? Pergunta o senhor Augusto ao doutor Ricardo Valdemar. Senhor Augusto, como advogado, lhe dou um grande conselho. Procura uma imobiliária ou um advogado. É o melhor remédio que tem para prevenir problema. Porque compra e venda é uma questão muito complexa, principalmente hoje em dia. Então, se por acaso o senhor Augusto não quer gastar aí com honorários de advogado, comissão de corretagem, que pode até ser dividida entre vendedor e comprador, eu sugiro que pegue a matrícula atualizada dos últimos 30 dias desse imóvel, com a certidão repersecutória, retire as negativas trabalhistas do vendedor, cíveis também, para ver se ele não tem algum processo, certidão de SPC e Serasa, para evitar aí que venha uma execução e venham agravar esse imóvel que ele está comprando. Mas esse é o padrão. Agora, o melhor conselho é procurar um profissional para evitar dor de cabeça no futuro. É verdade. É a melhor coisa que tem. Eu estava construindo a minha casa em um terreno errado, na outra maneira. Ainda bem que a pessoa, dona do terreno, me telefonou e disse, olha, o terreno aquele é meu, de vapor. Então, vamos acertar esse negócio aí. A pergunta agora é de um anônimo. Alugamos um apartamento que era administrado por uma imobiliária. O dono do imóvel mudou de imobiliária há dois meses e assinamos um contrato com essa nova administradora. Acontece que teremos de entregar o apartamento, pois fui transferido para outra cidade. O que fazemos, já que o novo contrato é de um ano e ainda faltam alguns meses para fechar esse tempo. teremos de pagar alguma multa? Pergunta o anônimo. Se a transferência pôr por motivo de trabalho, se o empregador transferiu esse inquilino, ele não terá que pagar multa nenhuma. Isso está previsto na lei. Então, ele vai estar isento, ele pode rescindir o contrato sem problema nenhum. Sendo esse o motivo. E ele tem que provar isso? Sim, tem que ser provado. Ele pega uma carta do empregador, comprova a transferência por motivo de trabalho, apresenta na imobiliária, ele ficará isento do pagamento da multa contratual. Está certo. Então, é uma boa opção. Bom, o senhor Joaquim, ele diz o seguinte. Um terreno ao lado do meu edifício parece que pertence à prefeitura. É apenas um pequeno corredor sem saída. Fica entre dois prédios. O nosso condomínio é que cuida do local. É possível pedir uso capião desse terreno, doutor? Não, em absoluto. A Constituição Federal proíbe o uso capião de terrenos públicos. O que pode ocorrer é que esse terreno pode ser uma servidão, mas parece que ele não tem saída. Ou ali podem passar dutos, esgoto pluvial, croacal, que a prefeitura se utiliza, ou dos próprios prédios laterais. O que eles podem pedir é ir na prefeitura e pedir ali uma permissão real de uso desse imóvel, dessa reserva técnica, dessa sobra de terreno, já que eles já estão cuidando do imóvel. Então, eles podem entrar com pedido de permissão e continuar com o imóvel ali. Ou procurar uma matrícula, saber se não tem de fato um proprietário. Mas me parece que é uma sobra de terra ali que pode ser dividida entre os dois prédios laterais, ali lindeiros, metade para cada um. Mas busque na prefeitura se informar primeiro sobre a propriedade desse terreno aí. Falando em prefeitura, o doutor André Machado tem lhe causado muitos problemas no Andermabe ou não? Não, não, não. Porque o senhor sabe como é, não é? O doutor André está sempre lá e é meu sobrinho. Quer dizer, eu posso puxar as orelhas dele também, que não estarei brincando. Eu sou servidor aposentado do Demarme, não é? 37 anos de serviço do Demarme. É mesmo? Que coisa séria, não é? Ah, temos aqui a pergunta de uma pessoa anônima. Aluguei um apartamento e agora descobri que existe uma dívida de condomínio muito grande que querem que eu pague. Podem cobrar uma dívida que já existia antes de eu alugar o imóvel? Pergunta essa pessoa anônima, doutor Ricardo. Não, o condomínio é de responsabilidade do proprietário do imóvel. Se ela entrou no imóvel agora, ela vai pagar o condomínio de agora e em diante. Anterior é responsabilidade do proprietário, do antigo locatário, o proprietário paga e cobra do locatário anterior. Mas ela não tem que pagar nenhum centavo, não. De forma nenhuma. Pois é, essa pessoa está dizendo aqui, existe uma dívida de um condomínio muito grande que querem que eu pague. Não. Por que a pessoa vai ter que pagar, doutor? Não tem que pagar? Não, é absoluto. Não, isso não existe. Não existe? Não, não. A dívida é do locatário e do... Primeiro, ela é do proprietário, porque ela segue o imóvel. Hoje em dia, pela nova lei de execuções, o condomínio atrasa em 30 dias, já dá direito a executar e penhorar o imóvel, inclusive. Mas a dívida é do proprietário, não se comunica com a nova locatária de forma nenhuma. Sim, isso é mais ou menos como a gente comprar um carro e daqui a pouco tem que pagar as prestações que estão vencidas. É, exatamente. Pois é. E o doutor Ricardo que trabalhou 37 anos, foi? 37 anos. No Demab? No Demab. Que coisa séria. Hoje... Com muito orgulho, Machado. Com muito orgulho. Apaixonado pela atividade pública e pelo Demab. Então tá. Doutor Ricardo Waldman, Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Hoje nós tratamos aqui de direito imobiliar. Lembrando a todos vocês que amanhã eu estarei de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Tudo que vocês quiserem. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus